E aí galerinha do Nordeste, vou pegar um avião e vou ficar trocentas horas viajando só pra ir ver vocês Então pessoal que mora em Recife e na região fica ligado porque domingo dia 24 eu vou estar aí no evento Anima Recife Então vamos fazer um negócio só pra mim ter noção, todo mundo que quer ir no evento ou vai no evento curte esse vídeo E se você já confirmou que você vai no evento e seu amiguinho vai, faz assim, compartilha esse vídeo aqui, faz uma beijinha pra ele, fala que você vai, não Bom, se ninguém for, eu vou ficar meio triste